A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Olá, confira agora as principais notícias dessa terça-feira. A Polícia Civil cumpriu hoje o mandado de prisão contra uma mulher de 33 anos na Rua 13 de Maio. Policiais civis da Delegacia de TAPES cumpriram nesta manhã o mandado de prisão preventiva contra uma mulher na Rua 13 de Maio. Identificada pelas iniciais MDS, a mulher tem 33 anos e é acusada de estupro. Segundo informações, o crime teria ocorrido em 2009, quando o pai do padrasto e o padrasto da filha da suspeita teriam abusado sexualmente da menina com consentimento da mãe. Essa ocorrência policial é relativa a um fato que acontece em Piratini, um abuso sexual de uma criança que tem familiares aqui, que é de origem tapense, mas que residia lá em Piratini. A mãe vem para essa cidade fugindo do companheiro, que era uma pessoa que sabidamente abusava da sua filha há bastante tempo e aqui ela nos revela esses fatos. Em apoio à Delegacia de Piratini, com o apoio do Conselho Tutelar Local de TAPES, nós fizemos toda a investigação para elucidar esse caso e chegamos a comprovar o que era mais ou menos óbvio, porque essa criança vinha sofrendo abuso sexual por parte do padrasto e do pai do padrasto. A Operadora Vivo informou que o problema com a telefonia móvel ocorrido ontem em TAPES foi causado por um ato de vandalismo. Clientes da Operadora Vivo ficaram ao menos duas horas sem sinal na tarde de ontem, 23 de janeiro, em TAPES. Muitas pessoas tentaram efetuar ligações nos telefones móveis, que não eram completadas. Até mesmo o serviço de internet móvel foi atingido pelo problema. Nossa redação entrou em contato com a assessoria de comunicação da Operadora de Telefonia, que informou que o problema foi causado por um ato de vandalismo, que resultou no rompimento de um cabo óptico na cidade de Esteio, região metropolitana de Porto Alegre. O comunicado informa ainda que o serviço foi normalizado por volta das 17 horas e 55 minutos de ontem. E o Dyer informou hoje que a obra de restauração da RS-717 deve ser entregue no próximo mês. A pavimentação da rodovia ERS-717 e ERS-715 já está concluída, assim como os acostamentos e a sinalização do eixo. Esse que por muitos anos foi um grande anseio das comunidades de TAPES e de Sentinel do Sul, agora está praticamente concluso. Segundo o Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem, o Dyer, um processo de licitação para a empresa que fará a pintura das faixas laterais da pista está sendo preparado, e assim que houver a empresa escolhida para executar o serviço, ele será realizado. A assessoria de comunicação informou ainda que a cerimônia de inauguração das rodovias restauradas deve ocorrer no próximo mês. Vamos conferir agora a previsão do tempo para essa quarta-feira. O tempo volta a ficar muito instável no sul do Brasil nesta quarta-feira com a formação de um novo sistema de baixa pressão atmosférica ao largo do Rio Grande do Sul. E ainda tem uma frente fria que vai passar pelo mar na região. As áreas de instabilidade se intensificam pelos três estados. Com a presença da baixa pressão, pode ventar forte no litoral gaúcho, com rajadas acima de 60 km por hora. Já pode chover desde cedo na fronteira do Rio Grande do Sul com Uruguai. E no decorrer do dia, essas instabilidades provocam chuva forte em outras áreas do Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina até oeste do Paraná. A partir do meio da tarde, os temporais também atingem esta área entre Florianópolis, Curitiba e o norte do Paraná. A mínima prevista é de 18 graus em Curitiba, 23 graus em Florianópolis. Porto Alegre terá uma quarta-feira quente com máxima de 31 graus. Essas e outras notícias você confere em nosso site em www.lagoatv.com e também nas nossas redes sociais. Temos todos uma boa noite. Legenda Adriana Zanotto